E aí, pessoas? Agora o vídeo é meu, querida. Mas quem está no comando não sou eu, dessa vez é o Bruno. Estamos aqui com uma equipe maravilhosa. Eu quero mostrar o Bruno, falar pra galera, olha lá. Olha lá o Bruno. Máscara, álcool gel, maldade no olhar aqui. Mulheres mais de 30 anos, se estou solteiro, se quiser entra em contato aí. Vai falando aí, o vídeo é seu, eu vou promovendo aqui. Bruno, o que a gente vai falar hoje? O assunto de hoje era queda de bicicleta, bem específico assim. Caiu de bicicleta? Caiu de bicicleta. Cara, eu nunca caí de bicicleta. Nossa, eu já tomei uns tombos. Não, o Léo já. O Léo que me ensinou a andar de bicicleta, inclusive, tem uma foto que ele tirou do primeiro dia que ele estava me ensinando. Eu postei no Instagram. Inclusive, eu acho que é uma bela analogia toda a vida, né? A vida, com certeza. Porque ele simplesmente, ele simplesmente vai assim ó, pedala, 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 vou te soltar, vou te soltar. Não, Léo! Foda-se, me soltou. E aí eu fui. É, mas eu acho que a analogia está mais no ponto que eu caí um milhão de vezes, me fodi inteiro. E aí quando chegou a sua hora, eu falei, vou te ensinar. Tira o óculos, tá dando um reflexo aqui, você escolhe a roupa. Deixa eu escolher o próximo. Cada vídeo é um erro, gente. Bom, no próximo a gente contrata um stylist, então. Pediram um figurino, eu... Pega também alguém pra fazer iluminação aqui, tá tudo torto o bagulho. Tá. Tudo bem, a gente tá, a gente vai melhorar. A gente tá melhorando. De bike, eu saía pra andar de bike com meu pai. Um rolê. De fim de semana. E aí tinha uma puta ladeira e no final tinha uma lombada, uma lombadinha curtinha. Sabe aquela lombadinha que é curtinha e alta assim? Sei, sei. Ele pegava e antes da lombada, ele pressionava o amortecedor e pulava a lombada. Tipo assim. E pulava. Como se... E você atrás e... E eu fui atrás. E pô, meu pai, ele era atleta. Gente, a pai é atleta. Isso não quer dizer muita coisa, porque até hoje eles consideram atleta. Não, se for pegar quem se considera atleta até hoje, aí vai entrar em outro assunto. Vai numa lista imensa. Ele passava milhão e... Pulava. Pulava a lombada e passava batido. E aí eu falei. Minha vez. É o destino da família. Tá na árvore hereditária. Minha vez de pular a lombada. Genealógica. Eu desci, eu desci. Aí na hora de pular, minha bike não tinha nem amortecedor. Eu empurrei pra baixo, porque não aconteceu nada. E na hora que bateu a lombada, eu joguei pra cima. Eu dei meio que um meio mortal. Por mais bizarro que seja, foi exatamente o que aconteceu. E eu caí de costas, ralando minhas costas inteiras assim. E a bike em cima de mim, meu pai ficou desisto. Não. Mas é louco. Você acha que é meu irmão mais velho? É meu pai. O pai é o tipo de pessoa que teria que voltar pra casa com o filho morto e falar... Para, Léo. Que horrível. Pelo amor de Deus. Bruno. Ele trocou o tempo. Não, mas é porque ele ficou desesperado. E também não foi a toa. A camisa que eu tava, como eu me ralei inteiro e ela era uma camisa fininha, ela fundiu na minha pele, tá ligado? Ah, velho. Credo, mano. Pelo amor de Deus. E aí eu tive que tirar assim. Teve vários outros. Eu andava muito de bike. Eu ia jogar bola de bike. Não, bike eu nunca caí. Mas skate já. Você lembra do meu buster tombo, né? Não. Que eu bati a cabeça, eu emocionei. Puta, a Jade ela é foda em tudo o que ela faz. Até o tombo. Que isso? É assim. Três anos isso. Dois anos. Isso foi em Balneário. Não, a imagem da mamãe, cara. Eu apaguei, apaguei. Minha mãe tava de carro. Aí a hora que ela olha pra trás, só eu escatelada no chão. Pesada. Você dirige, né? A Jade ainda não. Eu tô enchendo a saco dela pra ela tirar a carta. Eu já bati, não. Eu falei brincando. Não, eu dei PP no bug lá no México. Eu achei que ela não brincadeira. Fizeram risco na minha mão. Eu tenho visto tudo aqui. Eu não podia mais dirigir no par. Ó, fala. O que passou com ela? O que passou com ela? Não dirige mais. Não dirige mais. Proibida. Proibida. Agora tá proibida. Parabéns, Jade. Simplesmente dei PP no bug. Porque tava só eu e a KT. O João não quis ir comigo pra não passar nervoso. Porque só podia dirigir no maior de 18 anos. Aí foi a mãe dele dirigindo um e eu outro. A gente foi passar por uma cascada. Eu sou louca. Eu entro num carro, parece que eu tô muito curiosa. É. Mano, maluca. Cheguei assim, tinha uma cascata. A gente ia entrar numa caverna. Era tipo trilha maluca. A gente ia entrar numa caverna e tinha uma cascada. E aí eu falei assim, eu vou passar rápido pra não me molhar, né? Tem foto desse momento. Olha aqui a foto. Maravilhosa. Eu peguei, pisei no acelerador. Pisei. E aí a hora que eu fui passar debaixo da água, eu não ia deixar a água entrar no meu olho, né? É. Eu fechei os olhos. E tinha uma curva logo depois da cascada. A gente fez assim, ó. PUM! Eu fiz assim pra frente, a gente tava de cinto. E aí a hora que eu fui ver, mano, a água embaixo. Tô apertando o carro. E é por isso que eu não tiro minha carta. Quando eu peguei carro, tava todo bonitão. Eu comecei a ir de carro pra faculdade. Eu tava feliz da vida. Porque eu ia de carona, voltava de metrô. Era, mano, tava eluzente assim, sabe? Eu tava indo pra faculdade 5 da manhã. Feliz, feliz. Feliz de estar nessa situação. Tô às 5 da manhã, tô indo pra faculdade. Mas eu tô feliz. Oclão escuro e aquele suquinho de laranja na mão. Camisetinha branca pra ir pra aula. Fui dar um gole no suco de laranja. Me babei inteiro. Aí eu coloquei o suco de volta no negócio. Eu olhei pra frente. Aí eu falei assim, caralho, será que eu me sujei? Aí eu olhei pra baixo. Quando eu olhei pra cima, eu tava dentro do carro da frente. É que o carro da frente, no tempo que eu olhei pra baixo, ele zerou a velocidade dele. E aí eu aprendi uma coisa muito importante. Nunca tiro o olho da estrada. Aprendeu. Da pior forma. Mas foi horrível. Pô, eu ainda assisti a aula. Chegava a maior sensação de fracasso. E foi meus primeiros dias com o carro. Chegar na faculdade assim, com o carro. Puta que pariu. Mas não feche seus olhos. Se derrubou, derrubou. Se vai cair água no olho, vai cair água no olho. Com o olho aberto. É, fique sempre alerta. Acho que é muito bom dessa nossa série. É sempre os ensinamentos que a gente tem. A gente vem com esses papinhos que parece que não quer nada. Mas é o quê? O que a gente aprendeu hoje? Não tente impressionar mulheres. Não tente fazer o que quem é mais experiente que você faz. Não dirije um bug no México. Não dirije um bug no México. E o mais importante. Esteja sempre de olho. E nós estamos de olho em você que está comentando. Pois é, diga pra gente o que achou. O que a gente pode... Deixe seu like. Vê se o Bruno é legal. Gostaram? Quer que a gente troque. Tem várias opções. Eu gosto de filmar o Bruno também. E aí, Bruno? O que que faz? A gente vai acabar a bateria da água? Eu tenho mais coisa pra fazer. Tchau. Tchau. Esse é o nosso novo formato Irmãos Picon e... Semana que vem tem mais. Toda semana vai ter mais. Domingo sai vídeo no meu canal e segunda no seu. E vocês podem assistir. Os dois. Tem um consumo completo. Não só no canal que você está agora. Que é o meu. Pode ficar só aqui. Não tem problema. Tchau.